Bom, então, como vocês estão? Bom, neste vídeo aqui a gente vai continuar então aqui a nossa série de Uncharted. Bom, aqui deixa eu ver. A gente vai continuar então aqui a nossa série de Uncharted 4. Bom, então, vamos ver aqui as pegadas. Deixa eu ver aqui. E é aqui, ó. Vamos ver. E agora tem um cara de choque, de coisa. E bom, vamos, vamos então. Pegar aqui, ó. Vou esperar o cara. Ó, tá gelo. Ai. Meu Deus! Fique no cover. Quero pegar aquela... Quero pegar aquela... Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Aqui, 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 aqui. Ah! Meu droga. Merda. Meu Deus! Nossa! Meu Deus! Os caras estão muito apelão! Pelo menos o cara ali já foi me animar. Então, vou usar. Cadê a arma do cara? Meu Deus do céu! Ó, 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 ó. Meu Deus do céu! Não dá pra escapar desses caras! Esses caras estão muito apelão! Um! Um! Os caras não morrem Meu Deus Deixa eu ver, cadê o Ah, quero pegar o Pega, Nate Burro Burro Dá pra você pegar a arma, caramba Deixa eu ver qual arma que eu pego Pegar a Baroque aqui Meu Deus, quando eu quero pegar a arma Ele não pega Deixa eu ver qual aqui M14 Ah, essa aqui que eu quero Copperhead Essa arma é muito boa Eu esqueço de usar as granadas Que droga Deixa eu ver o que tem aqui Aqui tem um HS39 Dá um pra cá Aqui, deixa eu ver É, ali também tem um HS39 Aí Agora vamos lá Porra Olha só Uma carta assinada Pelo Avery Caramba Aí vamos pegar aqui a carta Aí E olha só O que a gente achou Aqui Deixa eu ver Vem pra cá Ou seja Ali no confronto Ali O perigo maior mesmo Era o cara da Machine Gun Da Metralhadora mesmo Aqui ali Cara Era o perigo Ainda bem que eu tinha Um lança-granada Ali Aí um lança-granada Me ajudou Vendo aquela parte Outro probleminha Um pouquinho Desse jogo É que as munições São muito escassas Realmente No caso Por exemplo Das metralhadoras Aqui, ó Ó O Samugo Elas Vão até Cento e pouco Já nas pistolas Elas vão até Cinquenta E em armas Como o Shotgun Elas são Muito mais Limitadas Ou seja Vamos ver Que estão Aqui pra cá Vão descendo Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui Ó Vai dizer que aqui Ó Tem Bisqueiro Do Sam Nossa Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui, ó Aqui, ó Deixa eu ver Deixa eu ver Nada E aqui Apenas um relógio Ou aqui Deixa eu ver Ih, ó Olha só Nossa Parada Ficou doida E agora Vamos descer Agora Vai ver que agora A gente tem Umas Catacumbas Olha o caverna Do pane Orra A queda De Avery Oxe Ou seja Estamos chegando Bem perto Aí Do Do Pro Bem perto Aí Do Final Do game Ó Pode ver Que aqui A lanterna Ela Meio que Pifa Às vezes Aí você tem Que meio que Chacoalhar O control Uma coisa Meio Diferente Às vezes Pra fazer A lanterna Pegar Engraçado Aqui no Uncharted Não tem Muito Essa função De você Chacoalhar O controle Isso tem Bem mais No Telesto Fuzz Que eu já Fiz série Aqui no Canal Deixa eu só Ver quantos Minutos Deu de Vídeo E já Volto Ah Mais uma Vez Ainda Vou gravar Mais um Poco Pode ver Agora Aqui A gente Tem que Ficar Chacoalhando O controle E Aqui Tem A Primeira Armadinha Agora A gente Tem que Ó Temos Que Ver Aqui As Pegadas Ó Ó Silvana Quer ver O que Acontece Você Ir Para Um Lugar Errado Olha só O que Acontece Não Não Na verdade Não Essa aqui Não Funciona A Que Funciona Tá Um Pouco Mais Pra Lá Mas Se Você Pisar Num Lugar Errado E Explode É Um Mini Puzzle Mas Não É Tão Difícil Assim Você Já Pega O Jeito De Logo De Cara Realmente Deixa Deixa Ver Agora O que Tem Pra Cá Essa Parte Que É Muito Cabulosa Pra Você Ter Uma ideia Vamos Tirar Aqui Do Caminho Nossa Já Era Vamos Ver Então Outro Caminho Então Passo Por Baixo E A Bateria Da Lanterna Acabou Mas A Gente Tem O Isqueiro Do Sam E A A Gente Tem Que A Tem Que A Comando Pronto, e agora? Pronto, e agora? Ae, até que enfim, você é muito boa! Pega aqui, e agora, olha só, agora a gente tá com fogo! Deixa eu ver agora um caminho bom agora... Aqui, ó... Porra, vai ser difícil... Olha só, engraçado, como que eles conseguem pular com as coisas e não se queimam, isso que eu não entendo... Ae, foi bem então, mas... Então pessoal, este vídeo vai ficando então por aqui, então espero que vocês tenham gostado... Até mais, fui e até o próximo vídeo, então... Falou e tchau!